As marginais do Rio Tietê e do Rio Pinheiros devem ganhar semáforos para melhorar o trânsito. A repórter Sabrina Pires está agora na Marginal Tietê. Boa noite, Sabrina. Bom, como é que vão funcionar esses equipamentos? Boa noite, Maria Lídia. Esse vai ser um semáforo diferente daqueles tradicionais dos cruzamentos. É um farol de bloqueio, que só fica vermelho quando tem algum problema na pista. A ideia é a seguinte, é impedir que outros motoristas caiam nos congestionamentos. Serão 16 semáforos espalhados pelas marginais Tietê e Pinheiros. Esses pontos ainda não foram definidos e só devem funcionar em dois anos. Nesse projeto também estão previstos monitoramentos eletrônicos 24 horas por dia nas marginais e ainda rastreamento de veículos. A Dersa vai fazer um leilão eletrônico em 10 dias para escolher a empresa que vai fornecer esses equipamentos. Enquanto essas medidas mais sofisticadas não chegam, outras mudanças já começaram a valer hoje em São Paulo. A reportagem é de Carla Rodeiro. A fiscalização está sendo feita por meio dos radares. Seis aparelhos ao longo da via. Desde o início de setembro, os caminhões estão proibidos de circular na Marginal Pinheiros entre as 5 da manhã e as 9 da noite. Muitos aceleravam de madrugada para recuperar o tempo perdido. Esse caminhoneiro diz que rodar mais devagar na Marginal não vai atrasar a viagem. Não atrasa porque você perde um pouco nas marginais e compensa na estrada. Para alguns motoristas, a redução da velocidade dos caminhões aumenta a segurança dos carros. Às vezes você quer cumprir a velocidade, você não pode, o caminhão está te empurrando. Ele está atrás de você te empurrando e você não consegue cumprir a velocidade que perde. Para o carro pequeno foi uma vantagem. Ótimo. Outros temem que haja mais lentidão. Eles já atrapalhavam podendo andar a 90, agora a 70 eles andam muito devagar. Quer dizer que as duas faixas do lado direito deles estão totalmente isoladas. O diretor de operações da CET diz que a intenção foi reduzir as chances de acidente. Há estudos em que a velocidade a partir de 70 até 90, ela pode até quintuplicar tanto a gravidade como o número de acidentes. Então é uma medida importante dentro dessa linha em que a gente pretende trazer maior garantia e maior segurança para todos. O mesmo limite de velocidade já estava valendo na marginal do Rio Tietê, onde segundo a prefeitura, a fluidez no trânsito aumentou em 60%. Também por causa da restrição à circulação de veículos pesados em outras vias. As mudanças dos últimos meses, ainda de acordo com a prefeitura, melhoraram as condições do trânsito na cidade em quase 30%. Esse resultado está baseado nos índices de congestionamento de setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2009. A situação também deve melhorar no Morumbi, tomado pelo trânsito de caminhões que tem desviado pelas ruas do bairro. A partir do dia 29, serão multados os que forem flagrados circulando na área proibida, que engloba 10 vias, entre elas as avenidas Morumbi, Giovanni Gronk e Francisco Morato. Bem, em alguns momentos do dia, essa diminuição da velocidade nem seria necessária. Neste momento, por exemplo, aqui na marginal Tietê, no sentido da Ayrton Senna, via Dutra, situação bastante complicada, é o pior ponto de congestionamento neste momento em São Paulo. O motorista fica parado praticamente, consegue desenvolver baixíssima velocidade. No sentido contrário, onde estão as luzes vermelhas, no sentido castelo branco, situação um pouquinho melhor, mas também bastante complicado nessa volta para casa. Ainda assim, não estamos num dos piores dias, como aconteceu na semana passada, índice de congestionamento recorde. Mas hoje, até que o motorista vai bem, pegando em referência a cidade toda, são 97 quilômetros de vias congestionadas neste momento, segundo a CT. Maria Lídia. Como você mesmo indicou, 97 quilômetros, ou seja, difícil, não é fácil, mas não está naqueles, nas marcas recordes dos congestionamentos tão habituais em São Paulo. Obrigada, Sabrina. Uma boa noite. Obrigada, Sabrina.